Olá, pequenos infinitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Muito obrigada pra todo mundo que perguntou. Nós iremos assistir agora, juntinhos, a primeira parte da história da Elô e do Stênio, que foi um casal da novela Salve Jorge, que eu adorava e que considero uma novela injustiçada, porque era muito boa, mas não tem o seu reconhecimento merecido, até porque passou logo em seguida de Avenida Brasil. Daí, né, ficou assim, meio injusto com ela. Mas é uma novela muito boa, que tinha casais maravilhosos, tipo Stênio e Elô. E agora eu vou assistir a história deles com vocês e eu espero que vocês gostem. Cora que geme, mas fale das nossas memórias. Acertei um cara com o teu carro. Fica frio, meu pai resolve. E aí, já fez as malas? Eu já disse que eu só vou na quinta-feira. É um atrás da outra, semana passada arrumou confusão lá com segurança, e agora atropela um? Pois não, doutor. O rapaz é meu cliente, ele está disposto a ficar com todas as despesas. Não dá para levantar essa placa. O mérito não é só meu, sabe? É da equipe. Você grata, doutor, então. Mas saiu a habeas corpus? Você sabe quanto tempo eu levei para conseguir botar a mão nesse estelionatário, Stênio? Meses. E você com habeas corpus pronto na gaveta? Eu sou advogado, se um cliente vem aqui no meu escritório e pede. Cliente? Você não deixou falar? 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 Olha só que casal diferente. Eles eram um casal, agora não são mais um casal. Tem uma filha mimada, chata pra caramba, incomum. O outro é advogado, daí você tem profissão antagônicas e, mesmo assim, a gente estipa e torce pra ficar junto. Em vez de se ocupar com os meus presos, você devia ter se ocupado com a sua filha. Você devia ter impedido que esse casamento desastrado fosse adiante. Você era tão fácil porque ele pediu você? Porque eu não estava lá neste tempo. Porque a Drica não foi criada por mim. Porque você passou a vida inteira escondendo todos os problemas da Drica de mim. Eu não tenho culpa se a Drica preferiu vir morar comigo. Que criança não prefere morar num lugar onde ela pode tudo? Queria dizer que, desde o começo, eu sempre torci pra esses dois ficarem juntos. Só que eu não sou imparcial em relação à história deles, tá? Porque, pra mim, Elô sempre esteve certo, do começo ao fim. E Stênis sempre esteve errado. Inclusive, nesse assunto de filha aí, realmente criou a filha deles mal pra caramba. Tá se esquecendo de nada, não, Dona Elô? Não. Doutor, eu sei que esse não é o melhor momento, mas é minha obrigação contar. Foi. Aquele atropelamento que o doutor Stênis pediu pra não registrar na delegacia... Sei. ...eu mandei levantar a placa. O carro da Drica. É, mas quem estava dirigindo era o Pepeu. Dona Elô, a senhora avisa o doutor Stênis que o rapaz que ele defendeu já recebeu todo o dinheiro na conta. Dona Elô! Concordo que isso aí, ó, é uma mãe boa, que não fica apagando os erros dos filhos, que não fica, assim, colocando debaixo da asa. Porque, assim, um dia a senhora Stênis vai faltar pra filha, vai morrer. Ela vai ter que viver sozinha. Daí como que ela vai resolver os problemas dela se ela nunca aprendeu a resolver os problemas dela? Não vai resolver. Olha, acertei tudo com o Mustafa. Eles vão passar uma temporada aqui em Istambul, tudo tranquilo. Você para! Você vai varrer os dois pra debaixo do tapete? Você tá pensando que o problema tá no cenário? Muda os dois de cenário e resolve o problema? Deixa comigo. É isso? Vamos se acalmar, por favor. Vamos brindar. Nós estamos em Istambul e a gente tá de frente pro Bósforo. Que tal a gente conversar? Hein? Por favor. Ô, 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 Elô, ei. Se você parar pra pensar, a Elô é muita areia pro caminhãozinho trambiqueiro do Stênis. Estou comentando aqui. Stênis, o que essa mulher tá fazendo aqui? Você convidou Débora pro casamento? Por causa de Débora, o casamento de Stênis foi pras águas. Stênis convidou Débora. Eu nem sabia que o Stênis era casado. Se eu soubesse, eu não tinha me envolvido com ele. Ela tá torrando você com o olho, né? Parece que foi ontem que ela nasceu. Não. Fale comigo. Casamento lindo, casamento maravilhoso. Inclusive, dá até uma vontade de ir pra Istambul casar lá também. Mas pensando bem, não faz nem sentido por que eu vou mudar de país pra casar, né? Outro comentário. Esse moço aí, que ela casou, Pepeu. Ele não trabalha, né? É que eu nunca vi, assim, ah, falar de trabalho. Nunca vi. Daí foi todo bancado. O pai e a mãe da Drica pagaram lá pra eles virem casar. O menino não ajudou com nada. Gente, que vida de sonho. Esperta esse menino. Outro comentário. Por que que homem sempre trai a mulher pra uma mulher... Não vou falar mais de Fepe. Beleza, a questão, assim, de gosto. Gente, mas é a Giovanna Antonelli. Por que que você quer trocar a Giovanna Antonelli por outra mulher? Como assim você tem a Giovanna Antonelli e você quer outra pessoa? Você é louco? Pô, nunca é pra uma, assim, mais bonita, deslumbrante. Tipo assim, ah, me traiu com a Giovanna Antonelli. Me traiu com a Giovanna Eubank. Gente, aplaudo, concordo. Inclusive, fico chateada por não ter me chamado pra participar da traição. Agora não. Vai lá e me trai com uma pessoa mais ruimzinha que eu. Eu também fui convidada pra Lelô? Claro! Ela já superou essas desconfianças. Ô, Débora, já recebeu alguma proposta de algum escritório? Se não, nós estamos precisando de alguém na área de família. Vai ser ótimo, hein? Não tem nada contra a Débora. Ela não se casou comigo, não fez votos de fidelidade pra mim. Eu tenho contra você. Certíssima! Maravilhosa! Você tem que parar com essa história de que nós nos separamos por causa dela. Eu nunca achei isso, Stênio. Ela foi só a cereja do bolo, mais nada. Se você mesmo admite... Sabe o que me irrita? O que que eu te digo? Não sabe o que me irrita? A sua compulsão de me fazer de trouxa. Me irrita também, porque ele realmente tem isso. Você viu que ele chamou a moça pra trabalhar com ele só pra irritar a Elô? Só pra fazer ciúme? Homem besta, gente! É você ter tirado o nome da Débora da lista de convidados e me mostrar. Por quê? Se o nome da Débora tivesse naquela lista que você me mostrou, Stênio, tudo bem. Agora não estava. É complicado falar com você, hein? Ó, a Mustafá pediu que eu aceitasse a Débora lá no escritório. Faz muito bem te ter convidado a Débora. Dizem que ela é ótima. Elô, não faz isso. Elô. Lena. O motorista pega a Dona Elô no aeroporto, sim. Ah, as orquídeas também, claro. Toda vez que eu assisto essa história de novo, eu vou percebendo cada vez mais como o Stênio é um boy lixo. Mente na cara dura, meu Deus. Depois manda flores. Muito boy lixo. Pega um táxi. Doutor Stênio. O que que aconteceu, hein? Estou convidando você pra jantar comigo. Por quê? Você vem. Elô, por favor. Por favor. Boa, tchau. Estranho. Estranho. Fala que eu tô ficando preocupada. Aconteceu alguma coisa com a Drick, Stênio? Não é nada com a Drick, é comigo, tá? Você foi no médico, você tem feito todos os seus exames. Você vai escolher um vinho? Não. Vou conseguir fazer nada antes de você começar a falar. Você acha que eu mudei alguma coisa? Como assim, Stênio? Minha aparência, você acha que é algum sinal de envelhecimento? Você levou um passo fora de alguém, Stênio? Por favor, eu confio em você. Eu sei que eu tô reclamando do Stênio bastante, mas dessa vez eu vou surpreender vocês, vou falar bem dele. Que homem corajoso, né? Que ele se tem uma coragem de tentar fazer a delegada Elô de besta, de ficar chamando ela pra ver se ele tá bonito. Gente, coragem! Que homem que tem coragem? Não me diga, Stênio. Uma pergunta só, era ofensa? Nas graves, libera a minha porta. Eu tava angustiado. Sai! Sai! Quer me fazer de paleta? Ô, 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 ô! O que que é isso aí? Barros. Eu tava com o estrangimento que você me fez passar. Ah, Elô, a tempestade por nada, tá? Eu só tava querendo dividir a minha angústia com você. Você levou um pé no traseiro, chegou em casa, olhou pro teu espelho, viu seus cabelos brancos. E aí veio de novo querer fazer um número comigo, conferir se continua gás. Gato, Stênio? Uma perguntinha boba. Olha, não tem nada pior do que alguém que já te fez de trouxa querer repetir o número quando você já entendeu o truque. Mas tudo bem. Você quer saber se o tempo fez estrago na sua bela figura que é? Pergunta pro teu espelho. A minha opinião sobre a beleza do Stênio é a seguinte. Gato. Continua muito gato. É realmente, assim, bonito. Safiras, general, dos primeiros... Desculpa. Desculpa que eu não sabia que você tava com visita. O Barros disse que você tava aqui em casa. Algum problema, Stênio? Não. Oi, oi. Que homem difícil, assim, da gente gostar, né? Que a gente tenta gostar dele porque ele tem um negócio do carisma, né? Mas flirtando com a moça na casa da ex, na frente da ex. E aí, pensou no meu convite? Eu vou com você pro Istambul. Alô! Vim aqui saber se você quer que eu traga alguma coisa de Istambul. Você não veio bater na minha porta essa hora da noite pra perguntar o que eu quero de Istambul, cheirando a perfume de Bianca em pleno clima de lua de mel, né? Você veio me mostrar que tá ótimo. Não sei se isso me importasse. Por que essa animosidade contra mim? Pronto! Já vi tudo que você queria que eu visse. Bora, vaza. Você tem endurecido a cada dia mais. Trazer a delegada pra vida pessoal é um grande erro. Antes tivesse trazido quando eu era casada com você, né? Porque eu não teria sido tão enganada quanto eu fui. Quando é que você vai se convencer que isso é uma fantasia da tua cabeça, hein? Você não me deve satisfações, caramba! Sabe o que é o pior de tudo? É que não foi fantasia da cabeça dela, não, gente. Foi real. Isso eu amei, fez ela muito de besta. E continua indo na casa dela. Continua assim, tentando fazer de besta. Que é um vício dele. Débora... Não vai atender, não? Não, não vou atender. Desliga-se. Não, eu vou atender. Não, você não vai. Você não vai. Você não vai. Você não vai. Débora, elô. Haroldo levou um tiro? O tiro passou raspando do coração. Será que agora eu posso ir pra minha lua de mel? Não, vai, vai. Você tá bem? Tô. Eu acho que pela primeira vez, desde que eu separei da elô, eu tô pensando em casa. Vai casar. Sabia. Rapaz. Ó, surpresa pra ela. Conheceu a moça antes de ontem, mas já quer casar. Casar quer. Então, também ia querer casar com ela, né? Cleo Pires. Cleo, né? Que agora não é mais Cleo Pires. Agora é só Cleo. Helô? Não, é que eu vim pegar umas roupas da Drica que estavam separadas pra você levar, mas essas roupas aqui não... Eu tô passando a Bianca, a Drica, eu já coloquei no quarto de volta. Eu queria que você soubesse que eu tô me sentindo preparado pra apostar num novo casamento. Não lembra quando a gente casou? Ficava disputando espaço naquele armário pequeno. Você ficava o tempo todo empurrando minhas roupas. Eu ficava reclamando. Ah, eu tô comprimindo as minhas roupas. Engraçado. Agora é o contrário, né? Você comprimiu as suas pra ceder espaço pra ela. Fazer logo essa mala da Drica. Pegar as roupas dela lá. Essa cena aí pega fundo no meu coração, gente. Toda vez que eu assisto ela, que eu escuto a Helô falando isso, Ah, você compriu mil as roupas suas pra colocar as dela no coração. Comprime também, que ele aperta, assim. Durante mil anos, nenhum povo invasor conseguiu atravessar essas muralhas. Até que os turcos chegaram. Os turcos atravessaram a muralha e conquistaram Constantinopla. Nós somos bons guerreiros. Sem medo de muralhas. Nós sabemos como atravessar as muralhas. Tô vendo que sabem mesmo. Oh, gente. Que cena gostosa. Que delícia ver Stênio levando um chifrezinho. Que colocou chifre na Helô até não aguenta mais. Mas uma hora, meu querido, o mundo gira e o chifre vem pra tua cabeça. Não vai mais ter casamento nenhum. É uma brincadeira sua, né? É uma brincadeira, ok? Não é brincadeira. Presta atenção, pra mim acabou. Você voltou com seu ex, é isso? Bonitão. Senhor Deus. Por favor, me diz a verdade. Eu me apaixonei pelo Zé. Então sentiu esse gosto gostoso na boca? É o gosto de ver uma pessoa que fez outra de trouxa sendo feito de trouxa? Istê. Você veio do aeroporto direto pra minha casa? Não, eu não passei no escritório antes. Eu trouxe uns presentinhos pra você. Nossa, olha esse lápis lá. Olha aqui, tem vários lápis. Olha lá, hein? Não é coisa da Bianca, não, né? O que é isso? Para. Tô vendo na tua casa que é bijutinha da Bianca. Eu sei de tudo. Ela caiu? Fora. Olha aqui a parte que a senhora tá procurando. Doutor Stênio, mas eu tive tanta raiva daquela mulherzinha que ela fez o senhor passar. Tá, eu vou no banheiro, tá? Ô, o banheiro de visita é pra cá. Você pensa que é fácil ficar ouvindo frasezinha de consola até da Creuza? Quem mandou espalhar pro Rio de Janeiro inteiro que ia casar, né? Tá certo, você venceu. Fala. Queria que você me explicasse. O que você acha que ela fez isso? Porque ela é assim. Você soube de tudo, assim, tudo, tudo, tudo mesmo? Do guia da Capadócio? Não me dá pra... Eu acho a Elô muito boazinha. Porque euzinha aqui nunca na minha vida ia ficar dando conselho, consolando um cara que tá sofrendo o que eu sofri. Que, na verdade, só tá passando na pele o que ela passou com ele. Daí ela vai lá e consola... Gente, não, né? Stênio, deixa o homem dormir sossegado. Ele não tem a cama dele, por que tem que ocupar a minha? Ah, mas a senhora deixa de ser ruim, viu, dona Elô? Deixa o pobre ficar dormindo aí. Tá, 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 tá. Repara um balde, porque dentro de 15 minutos eu vou tacar nele. Menina, você acredita que minha cama continua ocupada? Acho que ele acordou. Sabe o que elas são? Nossa, eu dormi muito bem. Pede pra fazer um omeletinho pra mim, o suco de goiaba? Estamos em 2012. Dez anos que a gente tá divorciado. Venha comer, ó, seu omelete que tá assim quentinho, o suco de goiaba. Ah, Creuza, você não esqueceu. Ô, Stênio, você conseguiu conversar com a Berna? Não, nem seja, eu vou conseguir. Nunca lembrar que a Aisha não nasceu dela. O Faro tá dizendo que essa adoção é ilegal. Sem problema nenhum, o escritório resolve isso pra você. Elô! Você é delegada. Por enquanto. Ela vai ser polícia federal. Tô fazendo concurso, pretendo passar. O Mustafa ligou. Disse que deu problema mesmo. Os documentos são falsos. Não fico nem um pouco surpresa. É um amigo nosso. Adotou uma criança aqui no Brasil e a advogada do caso não existe. Nem a assistente social teria encaminhado tudo, né? A tal da... Adelgência. Que horror. Isso é tráfico de bebês, né, Stênio? Isso existe? E como? A gente se fala. Tchau. Eu amo duas coisas nessa cena. Primeiro, ficar falando de caso de polícia, caso confidencial na frente de pessoa que mal conhece. Que ela nem conhece essa Lívia aí e não devia estar falando na frente dela. Segundo, eu amo o conceito de que ela tá fazendo concurso, mas nunca passou ela estudando. Gente, vocês já tentaram passar no concurso federal? Da polícia, delegado federal? Você tem que ficar assim, 13 horas por dia, decorando aqueles negócios assim. Daí, ela nunca passou estudando, delegado de trabalho ainda passou, porque ela vai passar ainda. Gente, que mulher inteligente, que nem precisa estudar pra conseguir. Ligou o seu amigo da Turquia, ligou avisando que é pro senhor mandar buscar o Pepeu e a Drica. Oi, eu tô tentando ligar pra você se ela tem o celular. O Mustafa, ele quer mandar a Drica e o Pepeu de volta. O que se faz? Arruma o quarto dos dois na sua casa. Na minha casa. Na sua casa. Você não criou a Drica? Você não é o pai da Drica? Continua criando, meu filho. Opa, opa, opa. Agora conversa. O quarto dos dois tem. Elô. Volta. Elô, eu tenho uma proposta pra te fazer. Por favor, escuta. O Mustafa quer mesmo devolver a Drica e o Pepeu. Agora você vai buscar os dois. Vai comigo. Bebeu? Pirou? Pensa no problema que pode ser, inclusive pra você, se esses dois voltam pra cá. Você já soube que eu passei no concurso da Polícia Federal. Certo? Você vai morar em Brasília? E se tiver que ir? Tá na hora de você aprender a lidar com seus problemas sozinho, meu querido. Você não vai comigo. Não. Por favor. Você ouviu o comunicado que eu acabei de fazer? Eu passei no concurso da Polícia Federal. Eu sei, eu ouvi. Você nem sequer me deu parabéns, mesmo sabendo que esse era o sonho da minha vida inteira, caramba. Parabéns. Ô, eu tô orgulhosíssimo de você. Eu, inclusive, passei aqui pra convidar você pra jantar, pra gente comemorar essa conquista, esse sucesso. Como você passou aqui pra me convidar pra comemorar, se você não sabia de nada? Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Você sempre passou em todos os testes que você fez. Comemora aqui, você não vá. Voltar pro teu escritório. Vaza. À noite, nós conversamos. À noite, não conversamos. À noite. À noite. À noite. A gente não torceria pra esses dois. Porque, olha, Stênio péssimo, viu? Porque a menina passou no concurso da Polícia Federal sem estudar e ele não fala nem parabéns. Eu também ficaria chateada. E com razão. Surpresa! O que é isso? A gente fala em surpresa. Espera, pra gastar, você tá fazendo tudo aqui. Qual é a sua pretensão? Tudo isso é pra brindar a nova delegada federal. Ninguém torce mais do que eu por você. Ninguém tem maior orgulho do que eu pelas tuas conquistas. Tchim, tchim. Tchim. Não pense que eu engolir. Já brindamos, já comemoramos, você já me cumprimentou. Agora tá na hora de você ir pra sua casinha, né? A gente tem no ar. Tô com essa pressa pra me mandar embora, hein? Você é dura demais comigo. Me cansa ter que repetir pra você que eu não sou sua mãe. Nem sua psicanalista. Por que você não vai desabafar com Débora? Oi, Lô. Porque antes você tinha tanto assunto com a Débora, o que é que agora não tem mais? Acabou o assunto? Você nunca acreditou mesmo, né? Que eu sinto com você. É porque eu só acredito no que eu vejo. E sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem que não tá conseguindo carregar os problemas que ele próprio criou pra vida dele. Sabe? Uma filha que ele não soube educar. Uma namorada que escolheu errado, né? Bora. Às vezes você pensa que foi um eu a gente ter se separado. Eu penso, sabia? Meu amor, o erro mesmo foi você ter traído essa mulher. Essa que... Você errou aí. Você não errou e separa dela. Até porque quem queria separar era ela. Você errou. A partir do momento que você colocou a sua boquinha em outra boquinha. Você colocou o seu... Em outro corpinho. Daí que houve o erro. Tudo a partir disso foi a consequência desse erro. Agora é pra valer. Pasa. Eu peço mesmo. Eu só sabia que tinha uma câmera instalada aqui na sala do doutor Haroldo? Câmera. É. Eu? Se você fez isso, não tem problema. Eu quero só entender o porquê. Tá certo. Eu mandei instalar uma câmera no seu escritório pra poder saber com quantas e com quem eu fui traída, né? Tenta entender a minha situação. Se foi você... Não fui eu. Ô, Jô. Faz favor de acompanhar o doutor Stênio, por favor, até a saída. Estênio. Estênio. Você não vai se encaixar nessa vida daí. Volta pra casa. Não posso. Eu tô vivendo coisas maravilhosas aqui. Quando a gente tá junto, todas essas diferenças se apagam. Stênio. Oi. Stênio. Vim aqui dizer porque eu fiz as reservas das nossas passagens. Você ainda não desistiu, meu filho. Dá tua contribuição de mãe. Por favor, vamos comigo. Por favor, fala com ela. Tá, 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 tá bom, Stênio, eu vou. Sabia que você não ia falhar com a Drica. Já não disse que eu vou. Não precisa ficar mais arrastando corrente aí. Problema só. Olha a história da câmera. Eu vou indo que eu tenho um monte de clientes lá. Vai voltar. Ele não voltou. Que dano esse homem. E eu acho que ele andou escutando demais, sabe? Eu coloquei um monte de elastiquinho no meu dedo, daí agora eu tô esperando assim, quanto tempo demora pra eu parar de sentir ele? Hoje é amanhã, viagem rápida também, vou num pé e volto no outro só pra resolver esse problema lá com a Drica mesmo. Obrigada. E ela, o PP, eu volto pro Rio de Janeiro, doutora? Eu acho que não volta não. Já tá decidindo minha FB. Pois é, mas o doutor Stênio ligou pra cá e pediu pra eu olhar no caderno da senhora o telefone daquela empregada que ele tratou pros dois. É claro que eu vou levar a empregada, eu prometi que levava. Eu não estou indo pra essa viagem pra pressionar o Mustafá, que é o que você tá querendo fazer, Stênio. Lô, eu sei como falar com o Mustafá. É impressionante como você ignora o que as pessoas dizem, o que as pessoas sentem. Meu amor, a gente leva a empregada. Se a Drica e o PP voltarem, ela volta com a gente, tá bom assim? A moça quer ir e você tá negando essa chance pra ela. Não fale comigo como se estivessem num júri defendendo seus clientes indefensáveis, tá? Eu passo pra te levar ao aeroporto. Dona Lena, manda flores pra ele. Não mande flores, Dona Lena. Que raiva do Stênio, né, gente? Ele vai levar uma empregada doméstica lá pro estrangeiro, pros filhos dele. Pros filhos, né? Porque na verdade ele tinha só uma filha. Só que agora o outro lá que casou com ela parece uma criança. Então agora tem dois filhos pra criar. Vai lá levar pros meninos, porque eles não podem limpar lá a casa, gente. Cuida de tudo, limpa tudo, tá? Meu amor, caga mala, por favor. É dele. Ombro. Sejam bem-vindos. A Drica e o PP ainda não vieram? Eu não avisei a eles o horário que vocês vinham, porque eu queria conversar com vocês sem a presença dos dois. Eu peço mais uma, uma única chance. Ajude seu amigo a educar esses dois. Eu faria isso por você. Eu faria, você sabe disso. Tá mal, tá mal. Mais uma única chance. Stênio. Ai, eu detesto esse assunto de, ai, eu faria isso por você. Tá bom, o problema é seu. Eu não vou fazer. Porque eu acho que é ruim pra mim, então eu não vou fazer. Sou obrigada a fazer por você só porque você faria por mim? O problema é seu. Eu queria te dizer que eu não concordo com a forma como o Stênio tá conduzindo essa história aí da Drica e do Pepinho. Se eu não tivesse Stênio como um irmão querido, Elô, eu não voltava atrás na minha decisão de mandar os dois de volta pro Brasil. Você tá coberto de razões. Eu peço desculpas, viu? Não, não se desculpe por causa dos nossos filhos. Todos nós temos problemas com os nossos filhos. Você vê, acha, acha que está secando o sangue de Berna com essa história da família biológica. Eu conversei com a Berna. Se a advogada não existe, se os documentos são falsos, tem tudo pra ser um caso de tráfico internacional de crianças. Agora quem faz questão de esclarecer essa história sou eu, Elô. Está decidido. Nós vamos ao Brasil. Ah, eu amo esse povo rico que trata Istambul a Brasil como se fosse conexão, né? Oxe, vocês não ficaram nada, hein? Nós já resolvemos o que viemos resolver, né? Aqui, já combinei tudo com a Solete. Stênio deposita o dinheiro na conta de vocês todo mês e vocês repassam pra ela. Tchau. Tchau, mãe. A Lívia Marini é uma personagem tão apática, tão chata, tão chicona, assim, que às vezes eu até esqueço que é a Cláudia Raia. Porque Cláudia Raia é uma pessoa muito, assim, simpática, né? Sabe quando você olha pra uma pessoa e essa pessoa parece legal? Tipo, a energia da pessoa é legal. Então, Cláudia Raia tem, mas a personagem não tem. Ela me encostou na parede. Cínica. Isso vai ter desdobramento. Se eu deixar. Mas eu não vou deixar. Essa delegada assinou hoje a sentença dela. Você tem uma resposta pra nós, Elô? Tem. Tudo que a gente conseguiu apurar até agora tá aqui. As peças do quebra-cabeça. Uma falsificação atrás da outra. Eu posso afirmar com segurança que a Aisha não nasceu nesse hospital que consta na documentação dela. Não. E tem mais. A intermediária aparece em dois processos de tráfico de crianças. Essa dalgiza, de novo. É. Como é que você pode dizer que é a mesma dalgiza? Ah, meu amorzinho. É porque a dalgiza é um nome muito comum. Você encontra em cada esquina uma dalgiza. É tipo Maria, né? Todo mundo tem uma avó que chama dalgiza. Você acha mesmo que não é, Berna? O que eu acho é que a minha família tá se desfazendo por causa dessa história. Mas o que é isso? Tira do pé da minha mesa. A bagunça já tá fazendo na minha casa. Eu sempre coloquei o pé na mesa. Mas há dez anos que você não coloca mais. Você faz tudo isso já? Parece que foi ontem mesmo que a gente ficava aqui, ó. Nesse sofá. Aquela época em que eu ficava tentando decifrar de quem era o batom no seu colarinho. Eu tava no ônibus, o ônibus freou, a menina caiu em cima de mim. Tem a cara de pau de contar essa história pra uma delegada. Mas é verdade. Por que você tripudiou em cima da Lívia e da Berna? Olha, eu não sei que motivos a Lívia teria pra instalar uma câmera. Agora, a justificativa dela pra ter entrado naquela hora consegue ser pior do que a tua história do ônibus. Você é coitada da Berna. Eu tô dando todas as chances da Berna confessar. Isso aqui. Ela tava cansada de saber que a adoção da Aisha era ilegal. Ela está protegendo essa dalgiza com medo do Mustafa descobrir que ela também tá envolvida. É tão bom gostar de uma personagem que pensa, né, gente? Que raciocina, que não cai no papo dos vilões. Conta, delegada. Você tomou as providências que eu te pedi? Hoje a gente vai ter uma notícia triste no Jornal Nacional. Ela gira a chave do carro e a mágica se faz. Socorro! Dona Elô! Tá feito. A terra tá queimada. Eu vivo aqui hoje, eu tô viva. Elô, só foi um acidente. Mas ela tá bem, né, doutor Estênio? Levaram pra fazer uma avaliação no hospital. Estão levando pra casa, eu vou lá. A criança não... Ela não ia mentir pra mim se tivesse acontecido alguma coisa séria. Quer que eu vá lá com você? Vai com ele sim, vai com ele sim. Não foi o bem. Gente, eu não acredito que eu tô aqui. Eu nasci de novo. Graças a Deus. Foi um milagre eu ter escapado. Tive medo. Medo de te perder. De vir nessa casa aqui e não te encontrar mais. Não te ver, eu sei que... Você é muito importante pra mim. Nunca duvidei disso, mas... Agora ficou tudo tão claro. Por que que o ser humano é assim, né, gente? Porque é muito real essa cena. A gente só percebe que ama uma pessoa quando perde, ou quando quase perde alguém. Por que que a gente não valoriza enquanto tem? Olha a química desses dois. Não tem como, assim, não torcer pra eles ficarem juntos. Não dá. É tipo Isabelle Drummond e Humberto Carrão. É uma química, assim, que quando junta, não tem pra ninguém. Supera qualquer caso da novela. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado de assistir comigo. Tenho aqui um vídeo recomendado pra vocês. Tem também o meu Instagram aparecendo aqui na tela. Ana Cláudia NS. Se você ainda não me segue, me siga lá, por favor. Ana Cláudia NS é também meu TikTok. E também o nome do meu outro canal que tá aparecendo aqui. Se você não conhece, vai lá conhecer. Eu vejo vocês na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.